A temporada passada provou que chegar a uma das três divisões de cima não foi acidente, Caioba? Sem dúvida, Tiagão. Foi uma bela campanha. De repente já deu para se acostumar melhor com o nível da divisão três e ir em busca de um acesso nessa temporada. Grande chance para o Soares. Defendeu. Era o atacante e o goleiro e o gol não saiu, Caio. O goleiro foi bem, mas faltou calma na hora de finalizar. Não pode perder um gol desses. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional. Dois pontos. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Davi Silva. Vem para cima o Manchester City. Sérgio Agüero. Agüero. Na trave e para fora. Estava sem ângulo. Mesmo assim levou perigo. Eu não sei se a melhor opção seria dali bater no gol. Mas quase acabou funcionando. Gabriel Jesus. Davi Silva. E todo mundo de olho num grande duelo hoje. Messi enfrentando Davi Silva. Caio Ribeiro, o que você pode dizer sobre eles? O Messi gosta de velocidade em campo. E é habilidoso com a bola nos pés. Já o Davi Silva gosta muito de se apresentar para o jogo em vários setores do campo. Varia muito bem as jogadas. Vai ser um duelo bem legal, Tiagão. Passe bem interceptado. Se esforça para manter o controle da bola. Gabriel Jesus. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Barcelona, que é um time acostumado a ganhar hoje, vai ter um desafio à altura. Exato. Hoje é um tipo de partida que eles vão ter que se empenhar muito. É falta. Nenhuma dúvida. Vem cartão. Não, não vem não. Só uma bronquinha à base. Caberia o cartão, Tiago. Para mim o árbitro foi muito bonzinho nessa. Dessa posição, acho que ele vai cruzar a bola na área. Saiu o chute de longe. Ela veio de longe e passou perto. De muito longe. Mesmo de lá, ele conseguiu levar muito perigo. Fernandinho. Davi Silva. Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling ali na lateral. Está sozinho. De Bruyne. Olha que batida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola. E o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Excelente passe do Agüero. Ele pegou de raspão. Não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Tiro de canto para o Manchester City. Batida do Davi Silva. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. Chegou a pressão em cima dele. Aí ele se livrou da bola, né? Felipe Coutinho. Afastou o Felipe dali do jeito que dava. Você já contou aqui para a gente, Caio, que você gosta de 4-3-3. É a sua formação favorita. No ataque, você gosta dos três atacantes assim, um pertinho do outro ou mais aberto? Mais aberto, Thiagão. Eu gosto de distribuir bem o time em campo. E gosto de explorar as pontas. Sempre com uma referência na área. Lá vem a bola para dentro da área. Escanteio fechado. O goleirão tirou de soco. Para fora. Um vôleio cheio de estilo. Se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando, Thiagão. Teria sido um golaço. Fernandinho. Sérgio Agüero. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Felipe Coutinho. Piquet. Busquets. Rakitic. Sérgio e Roberto. Rakitic. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Piquet. Sérgio Busquets. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Uma grande chance para contra-atacar. Olha o Davi Silva. De Bruyne. Rakitic. Rakitic. Sérgio e Roberto. Rakitic. Sérgio Busquets. Rakitic. Boa abertura de jogo. E vem o lateral por aí depois do desarme. Luiz Suárez. Precisão absoluta no desarme. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Lengue. Lengue. Piquet. Sérgio Busquets. Dembélé. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Sérgio Busquets. Ivan Rakitic. Lionel Messi. Rakitic. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Dembélé. O goleiro se estica todo e defende. De Bruyne. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Bola enfiada com açúcar. E não deu certo o ataque. Dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda. Até onde você vai? Messi. Dembélé. Ivan Rakitic. Está aí, é só cruzar. Luiz Soares. Olha o chute do Soares. E está dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. E agora vai vencendo o jogo o Barcelona. Davi Silva. E vem o apito final do primeiro tempo. Já está valendo no segundo tempo. O City tem a primeira posse de bola. Silva! E está dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Nem deu tempo de comemorar, Caio. Já está tudo igual de novo. Falha gritante de posicionamento. Claro que o adversário pressionaria na saída de bola. Faltou se organizar na defesa. Rakdic. Soares. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Reposição de bola para o Barcelona. Piquet. Sérgio Busquets. Faltou capricho no passe. Agüero. Jordi Alba. Olha que belo passe errado para o adversário. Entregou a bola para a defesa. Ia perdendo a bola por ali e se recuperou. Bola enfiada com categoria. Perderam a bola. E o Bandeira está confirmando o tiro de meta. Sérgio Roberto. E lá vem o Barcelona. Davi Silva. Sterling. Sérgio Agüero. De Bruyne. Gabriel Jesus. E olha o gol do Manchester City. Torcidas celebram o gol do menino Jesus. Gabriel Jesus. Gol de quem tem muita categoria. O Manchester City vai à frente no placar. Chegou na marcação. De Bruyne. Fernandinho. Sérgio Agüero. Ótima leitura de jogo da defesa. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Luiz Soares. Soares. Que habilidade. Cruzou para o tumulto. Foi bem o juiz. Lei da vantagem para o City. E não há dúvida que foi falta. Davi Silva. Rakitic. Olha o Messi. O goleiro rebateu. Sérgio Busquets. Rakitic para a bola. Que tabelinha para confundir a marcação. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bola roubada no ataque. Del. Davi Silva. Bola aberta no lateral. Esse passe é para o Jesus. Passe perfeito ali na frente. Pegou o goleiro. Sensacional. Vai bater um escanteio. Manchester City. Batida do Davi Silva. Walker. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Dembélé. Nessa dividida, a bola sobrou. Davi Silva. Pega a bola de volta ao Barcelona. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Davi Silva. Sérgio Agüero. Lateral para o City. Tel. Sérgio Agüero. A defesa está desarrumada. O contra-ataque promete. Davi Silva. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. Sterling. Eles topam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. A bola ainda está em jogo. Davi Silva vai marcar. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero. Kevin De Bruyne. Sérgio Agüero. Bola enfiada que pode levar perigo. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Sérgio Busquets. Kevin De Bruyne. Sérgio Agüero. Faltou capricho no passe. Suárez. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Que passe do De Bruyne. Tenta usar o corpo para aguentar a pressão. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Deu para ver que os jogadores da barreira saíram do chão. Se jogar na área é perigo. Tem bastante. Opa, falta. Vem cartão. Não, não vem não. Só uma bronquinha básica. Caberia o cartão, Thiago. Para mim o árbitro foi muito bonzinho nessa. O ângulo não é bom para... De Bruyne. Ela veio de longe e passou perto. De muito longe. Mesmo de lá ele conseguiu levar muito perigo. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Faltou capricho. Perderam a bola. Felipe Coutinho. Que passe lindo do Coutinho. É caixa. Gol. Um gol que não vai fazer a menor diferença. O placar está definido. O time precisava ter marcado esse gol um pouquinho mais cedo. Sofre no final. Fim de jogo. Vitória do Manchester City. 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 Vamos lá.